Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo bem, Rakazo? Tudo bom, Bruna? Tudo certo. Hoje a gente vai falar de um tema que a gente até já falou recentemente aqui, né? A gente falou de regulação de criptomoedas nos Estados Unidos. Mas, desde então, o mundo resolveu falar sobre isso, regular alguns movimentos relacionados a isso em criptomoedas. Então, em vários países teve comentário Panamá, El Salvador, Brasil, África do Sul. Mas a gente vai destacar hoje o caso da Austrália. E depois a gente vai atualizando, em outros momentos, outros países. Mas a gente vai falar aqui da Austrália porque começou um comitê. Eles estão com um comitê de discussão de fintechs e regulação de criptomoedas, que está tendo várias discussões e muita coisa nova. Vale a gente acompanhar, até porque é um país que, em geral, a gente olha para eles quando fala de regulação de senha financeira. Mas, começando do começo, qual é o contexto do debate australiano? Então, o que é o comitê? O que eles estão discutindo? Qual é o objetivo para a gente poder colocar nosso ouvinte dentro da situação? Esse é um comitê que, se a gente fosse traduzir, ele é um comitê de tecnologia financeira e tecnologia regulatória, fintech e regtech. Ele existe já tem um tempo, ele vem desde 2019, mas agora, esse ano, começou a discutir cripto. Ele tem alguns objetivos mais macro, que é como é que você consegue desenvolver esse mercado de tecnologia financeira, de tecnologia regulatória no ambiente australiano. Então, você começa a ver não só os benchmarks, para ver quais são os regimes que são possíveis objetos de estudo, para eventual comparação e adoção no modelo regulatório, mas também para como é que você vê o papel do governo para você conseguir promover um crescimento desse ambiente na Austrália. Então, quando você olha, no final das contas, eles começaram a montar um modelo adicional, você vai ver, bom, qual é o tamanho de oportunidade que você tem, tanto para o consumidor, como para as empresas australianas, deles efetivamente virarem um centro tecnológico e financeiro. E eu achei o maior barato a discussão que está acontecendo lá, porque quando você olha a discussão de cripto, a gente fala muito sobre informação para o investidor, a gente fala muito de CBDC, a gente fala muito de diversos ângulos, que a gente até pode discutir um pouco mais aqui. Mas o que eu acho que é interessante nessa parte da Austrália é como é que eles conseguiram fazer uma conexão entre emprego e novas tecnologias. Então, eles estão literalmente preocupados como é que eles vão conseguir explorar essas oportunidades de emprego que vão decorrer de regtech e de fintech e, de alguma maneira, criando esse ambiente melhor para que você não perca essas pessoas para outros lugares do mundo. No final das contas, eles querem montar uma estrutura regulatória em que você vai conseguir fazer com que esses investimentos fiquem na Austrália. Então, eles estão olhando para o Canadá, para a Singapura, para a União Europeia de uma maneira geral. E quando você olha o modelo de crescimento, o número de pessoas que agora estão empregadas e que estão, em alguma maneira, envolvidas com situações envolvendo ativos digitais é tão grande que eles estão preocupados se elas não vão se mudar para o exterior. Então, por isso, eles estão montando um modelo regulatório para você criar um ambiente que fortaleça e fomente o crescimento e que as pessoas fiquem lá, que esse emprego fique lá e que esse desenvolvimento tecnológico e de RH permaneça na Austrália. Foi a primeira vez que eu vejo essa discussão nesse formato, de você ver que esses empregos também são, em alguma medida, globais e que esse fluxo de grana, ele também pode delimitar para onde vai crescer a economia. Achei bem interessante esse lado. 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 Tchau, tchau.